e aí pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim vamos para mais uma plataforma aqui de investimento e de ganhos né é pelas pela internet né digamos aí o ganho extra ou você que trabalha em casa faz um home office aí trabalhando com as plataformas hoje eu trago pessoal uma plataforma aqui é de criptomoeda né a storm guy é uma plataforma de negociação é como vocês podem ver aí a plataforma de criptomoeda tudo em um né com custos baixos juntos se a storm guy a plataforma mais completa de investir em criptomoeda né compre armazene troque né aprenda e ganhe criptografia né são criptomoeda em um único né um único tempo então aqui é a basicamente é a plataforma né foi capaz de forma bastante bonita né bem desenhada aqui são as criptomoedas aqui não pode ver aqui a valorizada a votabilidade três horas mais né aqui em tempo real tem a troca de criptomoeda né que são as trocas né isso aí são produtos né você pode ver aqui são volume nem sete dias volume 30 dias e volume 24 horas né só a fotografia comercial você pode fazer as transações aqui dentro tem o app também tem um cartão de crédito né comissões baixa e justa o trânsito transparente você pode aquela uma casa mais de 100 por cento a negocia em qualquer lugar com confiança em equipe cripto do a cidade esse aqui é o é o software né o app a storm guy viu o blog e experimente retorn guy agora né então esse é a storm guy uma plataforma de negociação em criptomoeda tá então pessoal essa daqui é a plataforma e meu foco aqui é mostrar para vocês né é uma é uma mineração informação bastante interessante é que eu vou falar aqui você bota bem aqui ó traduzir tá português tá você tem vários cursos tem curso aí como aprender aqui né que eu tô fazendo sua carteira né aprenda como comprar moeda registro né que tem a companhia sobre nós é o blog para torcinho no programa de afiliada que tem os bônus né pessoal vamos dar uma pausa aqui para me apresentar não é uma grande oportunidade para que você possa aprender aí né como se trabalha em casa se você quiser aprender como trabalhar a partir de casa veja esta oportunidade o curso profissão home office e descubra como faturar com simples prático passo a passo sem precisar vender um único produto veja o vídeo que vai aparecer aqui do card né que vai te ensinar como trabalhar para multinacionais como o google facebook netflix e usando apenas o celular ou seu pc com internet algumas horas vagas na semana curso profissão home office aqui tem um programa de fidelidade de um amigo junto junto sobre juros sobre o sol é sobre o depósito é são aqueles juros é composto e o e o que eu tô e o que eu vou mais é foi que eu tô focando aqui que a gente pode ganhar de graça é isso aqui tá aqui são os produtos né são as trocas negociação de criptomoedas e carteira de criptomoedas e as tais tá então vou entrar aqui essa aqui é a plataforma já estou conectado nela tá eu só ligar ela tem aqui a parte da bolsa né que são a negociação aqui você pode fazer o trader né você tem todos esse painel dele aqui é bastante que intuitivo tá mas o que eu quero aqui é focar é nessa parte aqui a parte do minerador né aqui você pode ter um você pode fazer esses cursos né que tem indicam a mim como eu falei para a infelidade o ganho de filiação mas eu tô focado nesse aqui né no minerador tá você pode vou deixar o link na descrição do vídeo você vai se cadastrar tá e vai é colocar esse minerador aqui para trabalhar para você aí tá então quando você saque mínimo são 10 dólar né no caso aqui o 10 o sdt né que é o valor pareado com dólar né então aqui eu tô minerando tá aqui de quatro em quatro horas você tem que vir aqui e ativar esse minerador porque senão ele não vai ativar sozinho tá bom então de quatro em quatro horas você vem aqui e faz essa bota novamente o minerador para minerar para você tá aqui são as perguntas frequentes para ver que ele está minerando aqui eu falto a três horas e 48 minutos tá aí eu tenho que voltar aqui e fazer novamente ativação aqui são as perguntas frequente né as perguntas que resposta vamos por aqui que você pode ganhar aqui gratuitamente quanto completar você pode sacar 10 dólares gratuitamente pessoal então aqui ó perguntas e resposta eu não posso sacar as minhas moedas porque aí já tem existe dois motivos como para isso acontecer o valor mínimo para retirada de 10 dólares equivalente a btc por favor verifique se você minerou essa quantia tá então para você sacar você tem que ter dois 10 dólares em btc em bitcoin tá o processo ou então o processo de mineração ainda está ativo então quando tiver ativo aqui assim ó tá fazendo a mineração você não pode fazer é uma é uma retirada tá quando completar os 10 dólares você vem aqui clica aí ele vai fazer o saque tá aqui né o processo de mineração ainda está ativo a retirada não são possíveis enquanto no processo de mineração ainda estiver em andamento aguarde o término da mineração para realizar o saque então isso quer dizer aqui que não tem nenhum outro em outro tipo de forma que você não possa sacar né se é chegar aqui a 10 dólares o mínimo aí você fazer o saque tá bom e aqui são que os fundos já foram deduzido na minha carteira por que razão o valor minerado pode ser reduzido vamos olhar dar uma olhadinha aqui é você está minerando moeda btc em satoshi o valor em o sdt pode variar devido a a taxa de câmbio né do par btc o sdt e as taxa de comissão então se pode variar por causa dessa variação mesmo dos pares né a velocidade do meu minerador diminuiu porque aí aqui ó o número de usuários que usam cloud mining né está em constante crescimento isso reduz a velocidade total de mineração para todos para todos os passivos para todos os participantes temos que distribuir é o recurso do nosso servidor para fornecer esse serviço a todos os usuários então o melhor que você faça aqui é sempre trabalhar mais à noite né que aí não tem muitas pessoas minerando e você minerando geralmente eu faço isso né coloca aí mais para minerar durante a noite que é mais rápido tá e você lucra mais tá é como posso aumentar a velocidade de mineração né estão aumentando trabalhando em várias soluções para permitir que os clientes aumentem a velocidade dos seus mineradores dependendo do seu status de estar em gai você será capaz de acelerar até é 530 vezes fica atento então se você for uma pessoa aqui ó que vai cotando status em aqui tá pessoal aqui ó então você vai a cada vez que você estiver constantemente aqui né é fielmente aqui de todas as quatro horas você vindo aqui entrando você vai é passando de status né até chegar a esse valor aqui né de 530 tá então você vai é minerar muito mais rápido tá bom e para você outra e outra forma de você ganhar também é você fazendo indicar um amigo tá que tem o programa de afiliado né de afiliação tá você pode também fazer a parte de indicação né os teus amigos tá bom aqui é a as ofertas né os turnigais primeiro comercial está tem liter ex né então tem vários tipos de bônus aqui que você possa ganhar aqui né né aqui se a parte da parte de filiação aqui só indica o amigo né que a parte de indicado tá vamos dar uma olhadinha aqui aqui você pega o link né esse link eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa ir passar para os seus amigos tá aqui eu tenho que indica o amigo você receberá 15% das comissões pagas né pelas pessoas estradas com seu link e assim também tem outra forma de você ganhar tá pessoal essa aqui é a estona e gai né o foco mais é que no minerador trabalho no minerador aqui para que você possa ganhar gratuitamente aí criptomoeda tá bom quem gostou aí dá um joinha quem não for inscrito se inscreva e ative o sininho para quando eu subir um vídeo né você serem notificado tá bom pessoal então muito obrigado por ter ficar no final do vídeo e eu vou ficando por aqui no forte abraço e tchau tchau E aí